Muito boa tarde. A mobilidade na cidade é essencial no dia-a-dia de todos nós e tem de ser levada muito a sério. Tudo tem de ser feito para minimizar o tempo que perdemos em deslocações, o tempo que é este recurso tão precioso que nós todos temos, e também o nosso stress. A mobilidade tem de ser simples e acessível, e não é o que está a acontecer. Os transportes na cidade estão caóticos. Temos engarrafamentos, ruas cortadas, linhas de metro cortadas, metros de autocarros cheios, metros com três carruagens, bicicletas girem suficientes ou docas no destino tão cheias que é preciso esperar pelo revoque para conseguir deixar a bicicleta e seguir viagem, painéis de tempo que não funcionam, aplicação de carris que não funciona, falta de informação sobre alternativas. E não falamos apenas da zona ribeirinha, mas falamos também da zona do Campo Grande, da cidade universitária, falamos da Alameda das Linhas Torres, falamos de Telheiras, falamos agora também da Estrada das Laranjeiras. Há muito tempo que se sabia que as obras do plano de ternagem iam implicar reorganização na mobilidade. Há muito tempo que se sabia que as obras do metro iam implicar reorganização na mobilidade. Era obrigação da Câmara Municipal ter preparado com tempo esta reorganização. Mas não foi o que fez. A Câmara Municipal e o Presidente Carlos Moedas desresponsabilizaram-se de uma forma até bastante irresponsável, declarando-se na semana passada alheios às interrupções do metro e às perturbações que trouxeram à cidade. Apesar dos apelos de cidadãos e da oposição, incluindo do livre, não houve preparação por parte da Câmara Municipal atempada. A meros dias das restrições na zona ribeirinha, é então apresentado um plano com uma referência a uma quinta circular e com informação muito pouco clara sobre que restrições existem, quem pode entrar, quais são as alternativas. Aqui na Assembleia Municipal foi clara a falta de articulação e preparação da Carris para fazer face a todos estes constrangimentos. Porquê que não foi feito um plano com tempo e avisando todas as pessoas e todos os comerciantes e todas as pessoas que moram nas zonas envolvidas, apesar de todos os apelos e todos os alertas? Além disso, sabendo há tanto tempo que iríamos ter estes grandes constrangimentos na cidade, ainda se percebe menos a paragem na expansão da rede ciclável ou a não implementação de corredores bus, que são duas medidas estruturais que deveriam ter sido aceleradas e não travadas no início do mandato. Mas agora é tempo de resolver e de apresentar soluções e por isso é que nós propomos reforçar a frequência e o número de autocarros, nomeadamente nos troços onde o metro ou os comboios vão estar interrompidos até podendo ser criados shuttles de ligação entre estações. É preciso indicar quais são esses autocarros, mas não basta. É preciso indicar muito bem quais são as paragens e indicar os caminhos para que as pessoas não tenham de estar à procura e não se percam e não percam tempo. É preciso indicar os percursos pedonais de forma clara. Isso foi feito, por exemplo, entre estações de metro, entre as quais a circulação está interrompida, mas não é indicado, por exemplo, quanto tempo é que se demora entre uma estação e outra, se o caminho é acessível ou não. E isto tudo é essencial para quem anda a pé e para quem quer fazer a pé entre as estações. E tudo isto tem que ser feito de forma integrada com o metro, a CP, sem desresponsabilização. Podem também ser criadas ciclovias pop-up e corredores bus, mesmo que sejam temporários, para permitir que mais pessoas usem a bicicleta ou que os autocarros cumpram os horários. Podem também ser reforçados os rebocos de reposição da bicicleta gira. E tudo isto são sugestões para tentar minimizar o impacto que estas obras vão ter na cidade e estão a ter em tantas pessoas. E retomo também aquilo que perguntei numa das últimas sessões, em cuja resposta não foi satisfatória. Como é que estas alterações estão a ser monitorizadas para ir afinando e encontrando novas soluções para estes tempos de restrições? E, sobretudo, como é que vamos conseguir ter uma cidade melhor no futuro, com mais espaço para as pessoas? Como é que vai ficar a baixa? Sempre teremos uma zero, já que o Presidente apresentou estas restrições na zona ribeirinha como um passo para a naturalidade carbónica. Mas agora o urgente é, de facto, resolver os constrangimentos, apresentar as soluções e os transportes alternativos de forma clara e pedimos que então que esta articulação seja feita rapidamente com o Metro e a CP. Obrigada.